Questão sobre o processo de habilitação. O aprendiz, a pessoa que está tirando carteira, na prática de direção veicular, deverá ser instruído pelo quem vai instruir esse aluno? É um motorista profissional? Não. Professor, mas o instrutor da escola não é um motorista profissional? Não, não é um motorista profissional. A profissão dele não é dirigir um veículo, é ensinar alguém a dirigir. Até porque, se pudesse ser essa a resposta, um caminhoneiro que não é um instrutor, poderia ir te dar aula? Não pode. Então, não é um motorista profissional, não. O professor de legislação? Normalmente, quem é professor de legislação tem credenciamento, estou falando instrutor de legislação na autoescola, tem credenciamento para dar aula de prática também, normalmente. Mas não significa que todo professor de legislação pode dar aula de direção. Aí, eu já não estou falando da autoescola mais, não. Lá na faculdade de direito, por exemplo, tem vários professores de legislação. Não é legislação de trânsito, é legislação geral, constituição, código penal, civil e tudo mais. Aqueles professores lá da faculdade, podem dar aula de prática de direção? Não podem. Eles são professores de legislação? São. Então, afirmar que um professor de legislação pode dar aula de prática, não é 100% correto, não. O examinador de trânsito é quem vai dar essas aulas para o aluno? Não. O examinador de trânsito, aquele lá do DETRAN, ele vai te avaliar da aula, não. Ele nem pode, tá? Então, aqui está fora. O instrutor do CFC, do Centro de Formação de Condutores, é esse aqui. Resposta, letra D, de dado. O instrutor do CFC, do Centro de Formação de Condutores,